Bom, primeiro, boa tarde a todos. Agradeço a presença da imprensa. Desde a nossa eleição, é a primeira vez que o Departamento de Futebol fala, oficialmente, através de sua assessoria de imprensa. E não poderia ser em melhor oportunidade do que apresentar o técnico, o comandante do Botafogo para a temporada 2015-16. Um velho conhecido da torcida, um treinador que já trabalhou com a gente, que foi muito feliz aqui em 2013. Um profissional que dispensa apresentações, que tem a cara do Botafogo, tem a cara e o espírito que a torcida do Botafogo gosta de ver em campo. Um treinador que tem experiência no formato, no tipo de competição que a gente vai enfrentar agora no segundo semestre, que é o Campeonato Brasileiro da Série D. Marcelo teve um trabalho fantástico no Bragantino, ficou por lá, acho, cinco anos seguidos, não é, Marcelo? Quase. Sete anos no tempo, mas cinco anos seguidos. E a ideia é exatamente essa, desde quando assumimos o departamento de futebol, ainda na gestão Gustavo Assedi, a nossa ideia era, a longo prazo, construir aqui dentro do Botafogo um trabalho sólido de integração entre categorias de base e profissional. E o Marcelo é um treinador que tem exatamente esse perfil, fez isso e fez isso muito bem nos seus anos de Bragantino, revelou grandes atletas, fez do Bragantino um verdadeiro celeiro de jogadores, especialmente para o Esporte Clube Corinthians. Então é um cara que tem o perfil da metodologia de trabalho, da ideia do que o Botafogo tem aí para o seu futuro, para os nossos próximos dois anos, que é fortalecer cada vez mais as categorias de base e valorizar os meninos da casa, mesclando com atletas experientes, atletas que vêm para dar lastro e fazer dessa equipe uma equipe vencedora. A gente, lógico que não pode, nós não podemos assumir um trabalho prometendo que o resultado vai chegar, mas esse é o primeiro passo que prova que o trabalho vai ser bem feito, vai ser comprometido, vai ser forte e que o Botafogo entra nessa competição aí para brigar pelo acesso na Série C. Então, é com muito prazer que a gente apresenta Marcelo Veiga, técnico do Botafogo para o Campeonato Brasileiro da Série D. O Marcelo, desde que saiu, ele é um dos técnicos que a gente optou para conversar, por quê? Porque o Marcelo tem as características do treinador que a gente precisa e entende que seja necessário para que passamos da Série D para a Série C. E, aliado a isso, ele, dos últimos dez anos, foi um dos treinadores que mais revelou jogador no Brasil, foi ele. E, como nós temos uma base forte, além de alcançar a Série C, ele também vai nos ajudar no Campeonato Paulista a revelar a outros jogadores que isso, ele fez isso em 2013, o Daniel, o Daniel Borges, saiu do Botafogo, foi para o Vitória para disputar a Série A, o João Vitor, que era um menino de 16 anos, teve oportunidade, o Francis se tornou uma realidade com a presença dele. Então, nós estamos muito satisfeitos de ter conseguido contratar o Marcelo, que, além de ser uma ótima pessoa, tem um currículo invejável e tem de tudo para levar o Botafogo aí para a Série C do Campeonato Brasileiro. Marcelo, eu queria desejar boa sorte a você, a sua vinda aqui foi uma vinda que foi discutida e que foi com aprovação praticamente de unanimidade entre toda a diretoria do Botafogo. E que o seu sucesso vai ser o nosso sucesso, que você tenha muita sorte e que você consiga levar o Botafogo à Série C do Campeonato. Que você seja feliz. Obrigado, obrigado. Eu agradeço aí mesmo de coração. Foi, como eu já disse, foi um prazer muito grande receber essa oportunidade e ter a possibilidade de novo estar vestindo essa camisa aí com um orgulho muito grande. Bom, eu primeiro agradecer, né? Prazer muito grande, enorme de eu estar de volta. O presidente, Fernando, Gerson e o Valine, né? A gente sabe que de volta à casa onde a gente teve o maior prazer de ter trabalhado, tem uma expectativa muito grande com a responsabilidade ainda maior, né? Com certeza a responsabilidade acaba aumentando diante de todas essas palavras que a gente teve aqui dos nossos dirigentes. Então, eu fico muito feliz e espero corresponder à altura da melhor maneira possível, como eu tive aqui também na última passagem com o Botafogo. Boa tarde, Marcelo. Prazer. Tiago, do Jornal da Cidade. Recentemente, você teve um trabalho lá no Guarani e na semana passada, quando você chegou para assinar o contrato, você comparou a Série D à Série A2. E no Guarani houve uma série de problemas, enfim, o Guarani não atingiu o objetivo do acesso. Então, a pergunta pra você é o seguinte, o que você traz de aprendizado que você pode mudar ou implementar ou melhorar no Botafogo pra que aqui essa história do... não se repita, pra que aqui o Botafogo atinja o grande objetivo? Bom, primeiro, o objetivo que eu vim na primeira vez pelo Botafogo era de classificar o time entre os oito e chegar com esse time a classificar pra Série D, que era super importante. E eu consegui esse objetivo. O Guarani foi uma outra situação, foram problemas que aconteceram lá que eu acabei não terminando a competição, saí... Eu era... tinha dois pontos no segundo colocado, tinha 18 pontos a disputar e... Eu não vou falar os motivos aqui, porque o Guarani já passou pra mim e o importante agora é o Botafogo. E a nossa realidade aqui, no que eu posso te dizer, que a realidade do Botafogo, as pessoas que estão à frente do Botafogo, é completamente diferente daquilo que a gente viveu lá. Então, a expectativa é de que a gente faça um trabalho sério, um trabalho consistente, tenha a possibilidade de ser feliz nas contratações pra gente poder fazer um grupo competitivo. É uma competição onde essa primeira fase dessa competição é uma competição que exige muito. E depois entra dois mata-matas, onde quem tiver mais consistência vai acabar levando a vaga entre os quatro melhores aí da competição, que é o objetivo do Botafogo. Então, eu espero que a gente tenha clareza e possa ter a felicidade de escolher bem os nomes que a gente está querendo, além daqueles que aqui estão já fazendo parte desse grupo, que eu tenho certeza que tem um potencial muito grande e vai nos ajudar a chegar onde a gente quer. O presidente do Botafogo, Gerson, sempre disse que ia montar um time cascudo para a Série D do Campeonato Brasileiro. O Botafogo possui muitos bons jogadores jovens no seu elenco, os jogadores deverão ser contratados. Você acredita que nessa Série D dá para aproveitar esses jogadores jovens ou realmente tem que ser apenas jogadores experientes? E que você falasse um pouquinho do João Vitor, que com 16 anos, em 2013, você lançou ele no profissional. Esse ano ele foi titular no time sub-19 do Botafogo, que foi vice-campeão da Copa São Paulo Tíbal Júnior. Você pretende utilizar melhor esse jogador? Tudo que se diz respeito em montagem de grupo, eu acho que a mescla é super importante. Então, o que a gente tiver de melhor aqui, a gente vai procurar aproveitar da melhor maneira possível, mesmo porque esse é um princípio de trabalho. Então, é fundamental que a gente possa ter a condição de aproveitar o máximo desses meninos que aqui estão e, consequentemente, mesclar com jogadores experientes. Não é só cascudo que vai ter, não. Com certeza, a gente vai ter jogadores aí que vão fazer a diferença em relação àquilo que a gente precisa para ter o acesso. Eu acho que, nesse início de trabalho, a gente já vai ter uma ideia do que a gente precisa e, consequentemente, as coisas vão acontecer de uma maneira natural. E eu espero que, como eu disse antes, ter a felicidade de trazer os jogadores certos para que ele possa agregar essa garotada que aqui está. O João Vitor é um garoto que a gente já conhece, com certeza vai fazer parte do grupo e tenho acompanhado o trabalho dele também, vi a evolução, vi os jogos da taça, acompanhei ele em relação a quando esteve conosco e eu espero que ele possa aproveitar a oportunidade, como todos os outros garotos. Bem, boa tarde. Em 2013, a gente não cogitava a sua permanência para a Série D do Campeonato Brasileiro. Era até uma mudança de fase do Botafogo. O Botafogo vinha de um ano conturbado. Com a nova diretoria, o objetivo passou a ser a Série D e a gente percebia isso durante a sua campanha e mesmo nos anos seguintes também foi assim. E hoje você volta justamente para dirigir o time na Série D. O que mudou esse Botafogo para fazer você aceitar a dirigir o time na Série D? Bom, primeiro a lisura da diretoria. A gente sabe quem está à frente do Botafogo hoje, sabe do objetivo do Botafogo e o planejamento que me passaram em relação a eu poder fazer o meu trabalho. Então, quando eu saí naquela ocasião do Botafogo e não tive sequência na Série D do Campeonato Brasileiro, foi por conta justamente que eu tive outras propostas, eu tive outros caminhos que acabaram me levando a não ficar à frente do Botafogo e até mesmo em termos de planejamento. Então, esse ano a gente já está iniciando um planejamento no Campeonato Brasileiro, já tem o Campeonato Paulista como um atrativo para todos aqui. Com certeza o Botafogo é uma das equipes fortes desse Campeonato Paulista e a expectativa é a gente colocar novamente o Botafogo brigando aí por uma vaga disputando uma Série D. Porque eu acredito que o Botafogo já passou da hora de estar numa condição bem melhor em termos de Campeonato Brasileiro. Eu acho que no Campeonato Paulista ele já atingiu o seu objetivo, que era estar entre os melhores e agora tentar alcançar aquilo que o Botafogo tem de expectativa, né? De aqui chegar aí numa Série A do Campeonato Brasileiro, eu acho que todos sonham com isso e o Botafogo não é diferente. Então, hoje é um clube que está mais estruturado, é um clube que tem uma capacidade melhor em termos até de condição de atleta e a gente tem essa expectativa de poder fazer um trabalho legal aqui e levar o Botafogo à Série C. Você comentou de aproveitar também alguns talentos que a casa já tem, mas com uma possibilidade de novos nomes para aderir e para somar no time. Já está para citar algum futuro jogador que vocês já estão de olho para tentar trazer? A gente já tem algumas conversas, né? E a partir de hoje a gente já vai sentar também justamente por conta disso, né? De começar a planejar nesse grupo que a gente está querendo formar. Então, eu acho que assim, ter um pouquinho de calma, paciência, é evidente que os nomes já estão bem encaminhados, mas é ter calma porque a gente tem dois meses ainda para começar a competição, tem muita coisa ainda que a gente vai ter que observar em relação principalmente ao trabalho de base, que é super importante saber quem tem a possibilidade de se encaixar nesse grupo e poder tirar o máximo dessa garotada aí para a gente poder fortalecer esse grupo aí em cima dessa competição. Mas esses nomes, eu acredito que vão surgir daqui por diante, a gente vai cuidar bem de perto agora junto com o Fernando, vai ficar muito mais fácil a gente poder administrar isso. Pega, boa tarde. No 2003, na sua passagem aqui, você deixava claro o esquema tático, você jogava com três zagueiros, os dois alas avançando, com cinco jogadores no meio campo, dois na frente. No Guarani, agora recentemente, você, em alguns jogos, mudou o esquema, às vezes jogando num 4 ou 4-2. A sua volta para o Botafogo, essas experiências que você teve nos outros clubes, e por ser uma competição parecida com a Série 2, você pretende mudar esse esquema tático, descaracterizando você desse 3-5-2, que o torcedor do Botafogo está habituado? É, na realidade, o 3-5-2, ele volta no 4-4-2-2, né? Você já falou umas quatro, cinco formações aí diferentes. O importante é você saber a qualidade do atleta que você tem na mão. É isso que você tem que ser, tem que saber utilizar. Então, o que a gente quer é ter um time competitivo. O mais importante de tudo é você ter um sistema defensivo forte, porque é o que mais vai sustentar o seu time em relação à competição. E, em cima disso, a gente poder moldar um grupo, não só competitivo, mas também qualificado, para a gente buscar os resultados. Porque não adianta só se defender, você também tem que atacar. Você só tem resultado se atacar. E a gente sabe que é importante a gente ter a característica desse jogador na mão primeiro, para que você possa ter a possibilidade de mexer no seu time. Vamos jogar com três zagueiros aqui, vamos jogar com... Então, eu vi na competição, principalmente no Campeonato Paulista da Série A2, muitos times, e a maioria dos times hoje, estão jogando numa linha de quatro, dois volantes, três à frente desses dois volantes, um só sem travante. Às vezes joga com a 3-3, como está jogando o Corinthians, às vezes fala que é 4-3-3, mas quando perde a bola é 4-6-1. Então, assim, tem muita... 4-5-1, perdão. 4-6-1 vai ficar... Um a mais é bom. Porra, esse é... Por esse é um a mais, por o treinador também. Então, assim, as variações de... É verdade, isso é importante. As variações táticas em relação ao que você tem, é super importante. A gente vai pegar equipes, por exemplo, que se a gente pegar a chave, algumas equipes lá do Sul, tem equipes que jogam com três zagueiros, tem equipes que jogam com três atacantes. Então, depende muito do que você tenha. E aí a gente vai variando. Às vezes aqui eu jogava com três zagueiros, mas o meu lateral direito era um ponto. Às vezes o meu lateral esquerdo ele fechava, que é o Giovani hoje, que está no Fluminense. Mais um jogador aí que a gente trouxe aí para a equipe do Botafogo, que hoje está numa equipe grande. Então, são opções que a gente vai ter que ter dentro desse grupo que a gente vai formar, para a gente ter um time competitivo dentro desse campeonato. E eu acredito muito no potencial de quem está aqui já. Veiga, na Copa Paulista do ano passado e também no Campeonato Paulista deste ano, o Botafogo teve uma carência muito grande do homem gol, aquele camisa 9, que sabe fazer gols. O Nunes é um jogador que já se deu bem nas suas mãos aqui no Botafogo e você costuma levar ele para onde você vai. E o Guarani parece já demonstrar interesse também no Nunes. O que você precisa para convencer o Nunes voltar para o Botafogo? É, rapaz, eu não sei nem quem conversou isso aí, mas assim, o Nunes é um jogador que já tem contrato com o Guarani. Ele tem um contrato até o final do ano. Quando eu fui para o Guarani, eu acabei levando o Nunes. Mas não tenha dúvida que é um jogador que interessa ao Botafogo. E minha expectativa é que, se a gente tiver a possibilidade de tirar, vamos apertar o Fernando para arrancar o óleo de lá. mas assim, espero que se ele tiver a oportunidade de trabalhar conosco, a gente vai ficar muito feliz com isso.